Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós, que a batida nos daílios, é preparar as nossas ofensas. Assim como nós, que a batida nos daílios, que a batida nos daílios, que a batida nos daílios, a batida nos daílios, a batida nos daílios, a batida nos daílios, a batida nos daílios. Santa Maria, Mãe de Deus, ao Pai, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, ao Pai, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.